Bom dia, amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Viemos aqui gravar mais uma história para o nosso canal, mais uma história do nosso mundo gringo. Se você gosta muito das nossas histórias, gente, já deixa agora o seu joinha. Vai lá, ajuda a gente aí para o YouTube recomendar nossos vídeos, pessoas conhecerem, compartilhem. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Ai, Dani, mas eu não tenho canal. Faz um canal aí rapidinho. Faz um canal só para você poder comentar aqui, deixar o joinha, compartilhar nossos vídeos, tá bom? Bom, vamos à história de hoje. Peraí. A história de hoje, gente, é bem aquela coisa assim, sabe? Às vezes a gente passa por situações que a gente pede a Deus, né? Ô, Deus, me dê um caminho, me dê, né? Me mostra aí uma situação. Aí, às vezes, ele mostra e a gente pensa, ah, não! Por que você fez isso comigo? Mas depois a gente vai entender. Por isso que eu coloquei aí, eu acho que no título, tá? Deus atendeu meus pedidos. Bom, mas vamos conhecer a história dela, da nossa Fernanda. Bom, Fernanda disse o seguinte, Dani, gostaria muito que você contasse a minha história. Você quer que eu conte a sua história também? Manda pra Dani Responde, arroba hotmail.co.uk Gente, todos os links que vocês precisam estão aqui, ó, na descrição do vídeo. E siga a gente no Instagram, arroba Dani Delanos, que lá eu tô sempre interagindo com vocês, mostrando meu dia a dia, falando várias coisas, mostrando minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, lá você me segue também. Bom, vamos lá. Conheço seu canal há pouco tempo, mas já estou apaixonada. Então, ela disse o seguinte, quando eu tinha 21 anos, agora ela tem 25, tá? Eu estava solteira e, claro, como toda pessoa, eu queria ter um namorado, queria casar e ter filhos. Eu sempre fui evangélica, eu sempre tive namorados de estranha fé, ou seja, que não fosse da mesma igreja que eu. Nessa época, minhas amigas já estavam casadas, cada uma com filhos, e estavam felizes e eu também queria isso pra mim. Eu conheci um rapaz da mesma igreja que eu. Ele morava numa cidade vizinha minha. Conheci ele através de uma amiga em comum. Começamos a conversar. E com pouco tempo de conversa, ele já disse que me amava. E que queria se casar comigo. E que eu era a mulher da vida dele. Aí ela põe uma observação assim, gente, ele não é turco, é brasileiro mesmo. Ela assiste o canal do Dani Bojioni e tal, né? Porque ela sabe que os turcos, dois dias tá apaixonado, te amo, quero casar com você. Bom, eu achei estranho, pois era tudo muito rápido. Ninguém ama assim tão rápido, né? Mas continuei a conversar com ele. Bom, primeiro sinal, né, gente? Pra mim, primeiro sinal. Dois, sei lá, uma semana de namoro, te amo, quero casar com você. Ai, gente, fiquem com o pé atrás, porque, sinceramente, né? A gente tem que conhecer a pessoa. Bom, vamos lá. Logo estávamos namorando. Ele foi na minha casa e me pediu em namoro aos meus pais. Meus pais deixaram, pois ele e a família dele eram todos crentes. Ele vinha alguns finais de semana para a minha casa. Passava o dia e a tarde e ia embora. Nunca dormiu na minha casa. No início era tudo normal. Tudo muito bom. Fazíamos planos de nos casar. Bom, eu vou chamar ele de André. Ele era um ano mais novo que eu. Era muito imaturo, muito brincalhão. E eu não gostava desse jeito dele. Eu me senti incomodada com algumas atitudes dele. Mas eu gostava dele. Ao mesmo tempo, ele era muito bacana também. Gente, eu... Não, deixa eu continuar e eu vou falar. Por ser evangélica, eu não estou me queixando disso. O nosso namoro era bem limitado. Sexo só depois do casamento. E ele começou a querer avançar o sinal. Ele me pressionava, ameaçava terminar. E me fazia uma pressão psicológica grande. Olha só. Eu acho assim. Eu respeito todas as religiões. Tem gente que até fala. Ai, Dani não gosta de evangélico. Não, não é nada disso. Eu não tenho culpa se alguns casos aqui. Que vieram para o nosso canal. Eram pastores evangélicos. Se fosse padre, eu ia contar do mesmo jeito. Mas vocês veem como a religião. Às vezes comanda a vida da pessoa, né? Eu acho assim. É muito legal a gente ter fé em Deus. Eu tenho uma fé em Deus enorme. Durmo com a Bíblia do lado da minha cama. Oro. Leio o salmo. Igual vocês, tá? Mas para mim, é Deus que está ali. Eu vou orar para Ele, sabe? Eu não gosto de religiões que, sabe? As pessoas têm que fazer o que o pastor manda. Ou o que o padre manda. Ou que seja a mãe de santo manda. Sabe? Eu não acho que as pessoas têm que manipular a gente para aquilo. Então, assim. Eu fico muito preocupada. Quando eu leio histórias iguais, ela falou. Tudo bem. Ela foi criada dentro da igreja. Ela foi criada assim. Mas comece a prestar atenção, gente. Não quer dizer porque o cara é evangélico. Igual eu quero dizer aqui agora. Que ela falou. Ai, procurei um cara da igreja. Então, assim. Isso não quer dizer nada. O cara não é nenhuma santidade. Nenhum santo. Só porque ele é evangélico. E a família dele é evangélica. Ai, meus pais aceitaram. Porque ele é evangélico. A família... Mas olha só. O cara era evangélico. A família toda evangélica. E ele já estava aqui. Te pressionando para transar com ele. Né? Fazendo pressão psicológica em você. Então. Muito cuidado, meninas. Quando vocês forem arrumar um namorado. E tenha muito essa questão religião no meio. Ninguém é santo. Ninguém é perfeito. Não é porque o cara... Ai, Dani. Porque ele é evangélico. Para mim não faz a mínima diferença ele ser evangélico ou não. Não conheço o caráter dele. Tem que conhecer o caráter dele. Pode ser um cara, de repente, do mundo. Aí o cara mais gente boa do mundo. Né? Então, assim. As pessoas, gente. Eu já falei. Não olhem nacionalidade. Nacionalidade, às vezes, questão cultural. Pega muito, eu sei. Mas eu não olho nacionalidade. Eu não olho religião. Não olho cor. Eu olho o caráter da pessoa. Quem é aquela pessoa. Então, eu acho que vocês têm que olhar isso. Bom, vamos lá. Então. Às vezes, eu tentava terminar o namoro. E aquilo não estava me fazendo bem. Sempre alguma coisa no meu coração me incomodava. E me dizia que ele não era a pessoa certa para mim. Mas eu não queria terminar com ele. Para eu não ficar sozinha. E quando eu pensava com seriedade sobre terminar. Ele não aceitava. Chegou até a dizer que se mataria se eu terminasse com ele. Ai, amiga. Sinal dois ou três aqui. Sinal dois já, né? Pelo amor de Deus. Se eu desnamorava há pouco tempo. O cara falar que vai se matar. Isso pra mim é... Como é que se fala? Esqueci o nome da palavra. Ai, gente. Não consigo lembrar o nome das palavras mesmo. Chantagem emocional. Pelo amor de Deus. Odeio chantagem emocional. Ai, meu Deus. Odeio. Bom, vamos lá. Ai, você também não queria terminar para ficar... Amiga, você tinha 21 anos. Você não queria terminar para nunca sozinha. Para, para. Eu já falei. A minha filha tem 22. Eu falo. Ai, nem pense em namorar agora. Vai fazer carreira. Vai estudar. Vai ganhar seu dinheiro. Ai, surgiu um namorado no meio do caminho. Ok. Cara, a gente não pode ficar priorizando isso. Sabe? De... Isso aí até... Olha, eu acho que até no meu tempo. Tipo, quando eu era 17, 18 anos, eu ouvia isso da minha mãe, da minha avó. Meu Deus. Como eu me arrependo de ter ouvido isso. Devia ter que botar no algodão no ouvido. Ai, que mulher tem que casar logo. Tem que construir família. Não pode ficar sozinha. Nossa, vai ficar para a titia. Vai ficar... Gente, não existe isso mais. Parem com isso. Então, vamos lá. É... Bom, namoramos por sete meses. Isso tudo em sete meses, tá? Começamos a planejar o casamento. Ele começou a fazer a casa. Sim, eu iria adiante com esse namoro ruim. Acho que eu estava louca. Como eu disse, eu sou evangélica. E eu sempre orei a Deus pedindo para que ele não me deixasse ficar com uma pessoa que não fosse boa para mim. Ou uma pessoa que não daria certo nesse casamento. Marcamos o noivado para o mês de abril. O casamento era em junho. Dani, eu não estava feliz. Eu estava com medo. Tinha muita pressão psicológica. Era muita infantilidade dele. Eu não trabalhava. Ele não trabalhava. O cara queria ficar noivo. Ele não trabalhava. Ele acordava tarde. Ele passava o dia na rua. Ele comia feito um desesperado. Eu não sei onde. Eu estava com a cabeça. Quando faltava um mês para o nosso doivado, ele fez uma viagem para trabalhar numa igreja que seria inaugurada. Eu queria muito ir na inauguração dessa igreja. Eu estava muito feliz e animada pensando como seria estar ali perto dele. Ela disse, o namoro teve as partes boas. Amiga, qualquer relacionamento tem parte boa e parte ruim e parte péssima. Esse que é o problema. O problema é quando as partes ruins superam as boas. Bom, chegou o tão esperado dia da inauguração. Com muita luta, eu consegui ir. Foi eu, meu pai, minha irmã e duas amigas. Passamos o maior perrengue com o carro durante a viagem. Acho que aquilo já era um sinal. Ao chegar lá, lá estava ele, todo se achando. Ele não me deu atenção na frente dos amigos dele. Ele estava todo debochado. Não ficamos muito próximos. Imagina, ela saiu lá, não sei nem quanto tempo de viagem, mas ela saiu lá da cidade dela para ir lá para esse lugar, para se inauguração. Chegou lá, o cara cagou para ela. Bom, era como se ele tivesse vergonha de mim. Eu fui notando isso e sentindo uma revolta por dentro. Cara, eu tinha ralado tanto para ir naquela inauguração e chegar lá e ele nem olhar direito para a minha cara. Ser tratado assim, né? Poxa, em menos de um mês, nós estaríamos noivos. Eu ia casar com aquele homem. Eu fiquei chateada. Reclamei com ele. Mas, quando não era na frente das pessoas, ele era um príncipe com ela. Na frente das pessoas, tratava ela mal. Dani, eu me sentia tão mal. Fui revivendo tudo. O medo, a ansiedade, as coisas que ele fazia, eu tentava fazer comigo, que eu não gostava. Tudo foi crescendo dentro de mim. O estopim foi quando eu vi ele na fila para o almoço e uma menina conversando com ele, passando a mão nele com a intimidade. Eu explodi, mas foi com classe. Peguei um papel na minha bolsa e escrevi. Acabou. Entreguei ao irmão dele e pedi que passasse para ele. Assim, ele fez. Quando ele leu o que estava escrito, ele saiu da fila e veio falar comigo, dizendo que eu devia estar de brincadeira, né? Que eu não poderia terminar com ele. Que ele me amava e que eu estava sendo uma boba ciumenta. Eu não cedi, disse que eu estava cansada e que aquilo não daria certo. Que ele era muito infantil. Então, ele disse que depois me ligaria para conversar. Que não poderíamos terminar assim. Dani, ele me disse isso e simplesmente voltou lá para a fila. A fila da comida. Bom, ele voltou para a fila e eu fui embora. Chegando em casa, desabei, chorei horrores, né? Eu estava desesperada. Lógico que ela estava triste, né, gente? Ela estava com o casamento marcado, o cara lá, né? Então, ela ficou triste. Bom, é... Quando deu uma meia-noite, né? Ele me ligou me pedindo perdão. Disse que me amava e que sim, que iríamos nos casar. Eu disse que não, que não teria mais casamento. Que já estava tudo acabado. Desliguei e chorei até dormir. Ao acordar, me veio a realidade e me arrependi. Liguei para ele e pedi perdão. E ele não me perdoou. Disse que eu não merecia o que eu tinha feito com ele. E que ele não me amava mais. Ou seja, ele virou o jogo e me fez ainda me sentir culpada. Chorei mais ainda, implorei e ele foi irredutível. Aí ela disse, graças a Deus. Resumindo, Dani, parei de chorar, de ligar, de me humilhar. E disse para ele que um dia ele se arrependeria. E quando isso aconteceu, eu não ia querer mais vê-lo. Passados alguns dias, eu estava bem, feliz, livre, trabalhando com a minha consciência tranquila. E nem lembrava mais dele. Passados os dois meses do fim do namoro, um amigo começou a me falar sobre um amigo dele. Falava que esse rapaz, que hoje é meu marido, estava solteiro e que ele era uma boa pessoa e tal. Queria me passar o número de telefone meu para esse amigo, né? Mas no início eu não queria. Eu estava com pouco tempo que eu tinha terminado com um embuste lá, né? E também estava com medo de ter mais uma desilusão. Então eu sempre negava, dizia que eu estava de boa e que realmente eu estava. Mas de tanto ele insistia, um dia acabei aceitando o contato desse rapaz. Fiquei bastante tempo com o contato dele salvo, sem ter coragem para mandar mensagem. Até que um dia eu fiz uma viagem e como ela estava lá sem nada para fazer na viagem, Ela resolveu mandar uma mensagem para o cara. Aí ela falou assim, Dani... Aí ela falou assim, Dani do céu, Deus sabe o que faz. Começamos a nos falar com frequência, apreciávamos a companhia do outro. Fui vendo que ele era um príncipe, completamente diferente lá do embuste que ela ficou noiva. Quase ficou noiva, né? Me respeitava, tinha conversas maduras, nos conhecemos pessoalmente, nos gostamos muito. E depois ele foi até minha casa, pediu meu pai em namoro, meu pai aceitou. Pediu meu pai, assim, a minha mão em namoro e meu pai aceitou. Namoramos por quatro meses. Ficamos noivos, um mês depois nos casamos e hoje temos um filho de cinco meses. Deu tudo certo. Tem um esposo maravilhoso, um pai excelente, que me ajuda a cuidar da nossa casa, do nosso filho, Ele é muito bom pra mim. Hoje eu olho pra trás e vejo que realmente não teria dado certo com embuste. Ele era muito grosso e agressivo. Deus me livrou de ser mais uma vítima de agressão física e psicológica. Hoje eu sou casada e sou feliz. Tenho um filho maravilhoso, um esposo que me ama muito, que cuida de mim. Um emprego muito bom. Então, tive realmente o meu final feliz. Espero que você leia a minha história e que vocês gostem também. Um beijo enorme pra todas vocês. Gosto muito do canal. Amiga, um beijo para você. Adoramos a sua história. Olha, gente, eu vou usar a história dela de exemplo aqui, só pra vocês terem muito cuidado. As meninas que me assistem, que são evangélicas. Eu vejo que muitas meninas evangélicas casam muito rápido. Porque tem até a questão da religião, né, de sexo. Vamos falar assim, né, de tudo. Então, aquela coisa de ter sexo só após o casamento e tal. Então, muitas resolvem casar muito rápido. Gente, prestem muita atenção nos sinais. Você viu? A nossa amiga aqui, ela pediu tanto a Deus pra ela não casar com uma pessoa que fosse fazer ela sofrer. Que se a pessoa fizesse ela sofrer, que Deus tirasse do caminho. E muitas vezes a gente ora a Deus pedindo essas coisas. E quando Deus tira, a gente fica se questionando. Não, mas por que tirou as pessoas do meu caminho? Você viu? Ela chegou a se questionar, mas hoje ela viu o porquê, né? O cara não ia, sabe? O cara já tava sendo grosseiro com ela logo no começo do namoro. Fazendo chantagem emocional. Botando pressão psicológica. Porque eu acho assim, né? Se você aceita namorar uma pessoa, olha, eu só vou ter sexo com você depois do casamento. Então, você respeite essa pessoa. Poxa, é a religião dela. E eu acho que tem que ser respeitada. Né? Eu acho que todas as religiões tem que ser respeitadas aqui. Né? Eu não sou contra. É igual eu falei pra vocês. Eu só acho que eu não vejo ninguém como santo só porque é crente ou evangélico por causa disso ou aquilo. Tá? Já vimos inúmeros casos aí que isso não faz sentido nenhum, né? Não preciso nem contar casos aí que a gente conhece. Mas, é... Claro que tem muitos evangélicos bons, muitos católicos bons. Tem ateu bom, tem gente. Tem gente de todos os tipos. Eu só acho que vocês têm que tomar muito cuidado. Principalmente as meninas, às vezes, que sim, que sigam essa religião. Porque, muitas vezes, vocês casam muito rápido. Não dá tempo de conhecer. Vai muito pela questão, ah, porque ele é crente, ele é da igreja. Sim, tivemos casos de meninas aqui que casou com um rapaz de igreja. Acho que vocês chegaram a ver no canal. Sabe? Que bate nela. Que faz e acontece. Dentro da igreja é o amor. Em casa é o demônio. Então, assim, muito cuidado. Prestem muita atenção nos sinais. Até porque eu vejo que são namoros mais rápidos, né? Você mal conhece. Envolve a família. Envolve, né? Toda aquela coisa. E, se Deus tira algo da sua vida, como tirou da dela, veja isso como um livramento, gente. Né? Quem que é o marido? O cara nem era marido dela ainda, já... Tipo, primeiro, parecia que já tinha vergonha dela. E quando vocês botarem uma coisinha na cabeça de vocês, não pense assim, ah, eu estou fantasiando. Não. Se você sente que o cara não te dá atenção, se você sente que o cara tem vergonha de você, você está certa. Você está sentindo aquilo. Você está vendo aquilo. Então, comece a prestar atenção nessas coisas. Porque, muitas vezes, a gente está apaixonada. E o que a gente tenta? Mascarar. A gente pensa assim, não, peraí, não. Antes, é coisa da minha cabeça. Ele é apaixonado por mim. Então, temos que tomar muito cuidado. Tá bom, gente? Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer mandar sua história também, está aqui embaixo no box de informação, o nosso e-mail. Tá bom? Para você mandar sua história, participar aqui do canal. Não esqueça. Seria muito bom se você deixasse seu joinha. Maravilhoso se você compartilhar esse vídeo. E excepcional se você se inscrever no canal, tá? Muitos inscritos nossos... Muitos inscritos, não. Muitas visualizações nossas, eles não vêm de inscritos no YouTube. E eu sei que são pessoas que, às vezes, não sabem, não tem canal. Ou não sabem pensar. Mas eu não vou fazer vídeo. Mas você não precisa ter vídeo. É igual uma rede social. Você não precisa fazer vídeo para ter um canal. Você faz um canal. Aí você vai poder deixar o like para a gente. Já que você gosta das histórias, você vai ajudar. Você vai poder compartilhar. Você vai poder comentar. Tá bom? Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.